Música Música Meu Senhor, a Ti entrego o meu coração pra Te adorar E agradecer Quero sempre entregar em Tuas mãos Meu Senhor, quero Te dar meu louvor Música O mais puro som, o mais puro som Com todo o amor para Ti, Senhor Sempre quero mais, sempre mais Confiar em Ti, Senhor E descansar e aguardar Tuas promessas e viver pra Te adorar Sempre quero mais, sempre mais Confiar em Ti, Senhor E descansar e aguardar Tuas promessas e viver pra Te adorar E viver pra Te adorar Música 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 Música